Na noite de terça-feira, no jogo entre Jumpe e Cartório, segundo ofício, no segundo tempo aconteceu um incidente envolvendo um árbitro do quadro de arbitragem da Secretaria Municipal de Esporte e o treinador da Jumpe. Estou aqui com o Lutero, um dos árbitros da partida. Lutero, hoje seria o outro jogo da semifinal. Segundo informações preliminares, esse jogo foi cancelado. Nós viemos aqui até a Secretaria de Esporte saber de vocês se realmente procede essa informação e por que foi cancelado esse jogo de hoje. Bom dia a todos. A gente teve conversa com o pessoal da Secretaria, devido ao que aconteceu no ginásio na terça-feira o jogo da Jumpe contra o Cartório, teve aquela briga lá dentro do ginásio, a torcida invadiu. Por isso, quando teve um árbitro envolvido na briga, o cara ganhou o árbitro, a gente entrou em um acordo com a Secretaria, está suspendendo a partida, até para a gente ver que decisão a gente vai tomar a respeito do jogo que foi paralisado. Aí dá prazo para a gente chamar o técnico, alguém conversar com a Secretaria, os árbitros, porque às vezes a gente vai para o jogo na sequência. Foi terça-feira, ontem a gente tomou a decisão, não conseguimos tomar a decisão porque tem que ouvir as partes. Daí para a gente já colocar um jogo hoje, que seria na quinta-feira. Não tem uma decisão. Por quê? Seria jogos da semifinal. Quem passar, seria a final. Porque a gente chegar hoje lá com os caras, acabar o jogo e não saber, vai ter os jogos, vai ter final e que dia que vai ser. Então, como a gente não tem oposição, ontem conversando com o secretário, ele pediu para que eu avisasse as equipes, que jogaria hoje, que é a Saúde 1 e a Sorriso, que é o time Nova União, que não teria partida. Essa semana vamos tomar a decisão, semana que vem, a gente vai estar avisando as equipes, dia certinho, se vai ser na terça ou na quinta-feira, porque acabando lá os jogos, vai definir a data, já vamos com a data definida, que dia vai ser a final. Porque a gente não tinha nem cabeça, o Amadeus, para ir para lá, para os jogos, na sequência, que é um jogo também difícil, que é a semifinal também, entre a Saúde 1 e o Sorriso, para os árvores também, conversar com os árvores, ver a postura, se eles querem mesmo continuar apitando, porque é complicado, você vai para os jogos lá, você larga a família em casa, você está indo lá trabalhar, você não está indo divertir. É a serviço da prefeitura, muita gente não entende, acha que a gente está lá, vai lá, está ganhando um rio de dinheiro, a gente está lá porque gosta. Todo mundo tem conhecimento, a maioria tem conhecimento, que se for para o meu salário, não tem gente de lá, porque a gente gosta, quem é que o esporte funciona? Eu, o Geraldo, o Rony, o Valmir, o professor Fernando, que está ali, mora dentro do ginásio, entendeu? Está ali, sempre que a gente está ali, cara. O jogador vai ali, joga, Amadeus, e vai para casa, entendeu? A gente chega às 6 horas ali, sai dali 10, 11 horas, no dia está cedo, a gente vai para a Secretaria, o professor Fernando está com a molecada lá, o Fernando todo dia tendo aquela quadra. Então, assim, o pessoal é fácil de criticar, mas não pega alguém que vem ajudar, somar. A gente já fez convite, daí em Nova União, chamou, se tivesse árvore, querendo apitar, que a Secretaria tem portaria para pagar, os caras para apitar, só que não tem. Aí chega uma situação dessa, então, se o Valmir, o Geraldo, decidir parar ou eu parar, como é que vai funcionar o campeonato? Dizendo assim, a gente pede o quê? O pessoal, então, antes de criticar, vem nos ajudar, vem somar com nós, vamos fazer uma parceria, para ter o futebol, ter o campeonato. Por esse motivo, a Secretaria tomou a decisão, o secretário pediu comunicar a essas equipes, que vai ser paralisada, semana que vem, provavelmente, retornar à competição, né? Porque até aí, acima de tudo, o pessoal é ciente que tem uma empresa, ó, Madeus, nesse campeonato. Então, assim, acima de tudo, tem uma entidade, pô, nesse campeonato. O pessoal tem que ir lá, vai lá para o ginásio, vão assistir, pô. O pessoal está lá de fora, acha que muitos jogadores, acha que é torcida, não é. Ele está inscrito na competição. Eu volto a falar, os atletas que estão inscritos na competição, e não são torcedores. Eles vão, acham que é torcedor, vai para lá, vai para lá, vai para a equipe adversária. Porque o município é pequeno, convéve o dia a dia. Então, eles ficam informando lá de fora. Quando vai para os jogos, a maioria vai dizer, não é o atleta, é torcida lá de fora, que se diz torcida, não é torcida, é atleta. Então, os caras têm que colocar na cabeça, se ele quer ser torcedor, ele não se inscreve no campeonato. Se ele for seguir o certinho, não termina a competição. Por quê? Porque a maioria que vai assistir é jogador, não é torcedor. Eles acham que é jogador, só quando coloca o uniforme, vai para dentro da quadra. Não, está escrito, durante dois, três meses, ele é atleta. Não é torcedor. Ele pode assistir, torcer, mas inframar o adversário, ou cachinhando o árvore, ou mesmo da comissão, da secretaria, não pode. Isso é falta de respeito, falta de ética. Entendeu, Amadeus? Ô, Lutero, o jogo ficou 2x2, estava 7 minutos do segundo tempo. A comissão jogadora do campeonato vai definir, encerrar a partida, ou vai voltar no 2x2, vai terminar os minutos restantes, ou vai eliminar a equipe que envolveu, no caso, os atletas, os atletas, inclusive, parabenizei os atletas das duas equipes que não envolveram na briga durante o ocorrido no ginásio. Sim, Amadeus, por isso que a gente, para não prejudicar a equipe, por isso que a gente não tomou essa decisão, se ainda vamos sentar, conversar, porque não é só você, a gente é ciente lá, eu sou árvore da partida, o Geraldo também, lá a gente viu que não teve agressão dos atletas. Por isso que a gente não quer código 1, todos os pagarem. A secretaria não tomou uma decisão ainda, vamos ouvir, pegar o que se fala, o regulamento, pegar o STJD, que eu sou do senhor Tribunal de Justiça, ver se foi certinho, porque ele não quer prejudicar, porque o jogador não brigou, separou. Então, assim, para você tomar uma decisão sem pensar, para não prejudicar, a gente vai definir. Igual parou ali aos 8 minutos do segundo tempo, 7 minutos, 7h30, então, dali, se for certo, seria começar a dar sequência, veio a dar certinho, não estou falando que vai acontecer isso aí. Estou falando, paremos o campeonato, ia ter a rodada hoje, até para a gente ter uma decisão, chegar com coisa concreta lá, até passar para o próximo equipe que seria jogar, que seria o confronto, a gente parou, hoje não vai ter a rodada, para a gente definir, hoje para amanhã vai ter a resposta, vamos estar comunicando nas equipes, estar comunicando na imprensa, certinho, que a decisão vai ser tomada. Mas, assim, eu acredito que deve ser tomada essa decisão, assim, ali era onde parou os jogos, né, da sequência, porque quem envolvido lá foi só o técnico, cara, entendeu? O técnico que ele seria passar tranquilidade para o jogador que está lá de fora, vendo o jogo lá de fora, não, ele mexeu errado na equipe, né, ele não teve o senso, veio a equipe de jogar, mexeu errado, quis culpar o árbitro, né, e isso, é um técnico, não tem conhecimento da regra, porque ele falou que o árbitro não podia falar com ele, ele falou que o árbitro está uniformizado, ele faz parte do jogo, ele só não está ali, atuando ali, mas está no banco ali, né, um comisário, auxiliando, porque, na verdade, era até o Rony, que é outro árbitro, se eu aconteceu alguma coisa comigo, se eu passasse mal ali, ou machucasse uma perna, se eu passasse mal o jeito, ele assumia o meu lugar, porque ele estava uniformizado, e, portanto, se ele não fazia parte, ele acabava o jogo e ia embora, ou ia para a bancada, portanto, o que ele faz? Ele fica sentado ali, precisou estar ali, aí o árbitro não vai apetar, ele fica dentro que o técnico levantou, vai lá e fala, pô, o técnico, dá a instrução, senta, ou afasta um pouquinho, fala para o seu jogador acalmar, e isso que o árbitro fica ali fora fazendo isso aí, é função, atuando na partida também, só como os caras não têm conhecimento da regra, não têm conhecimento do regulamento, pega o regulamento e o que faz? Leva para casa, quando leva, olha, isso não deixa no caso do vizinho, ou nem pega o regulamento, tem equipe que nem pega o regulamento, quando só vem procurar o regulamento, não interessa, quando o time desclassificado, ou quando o time perde, ou o adversário joga um meião diferente, quer vir pegar o regulamento, que está no regulamento, mas não preocupa primeiro pegar o regulamento, e ler o regulamento, o que é que se fala? Ler o regulamento e falar, não, vou participar do campeonato, então, quando a pessoa vir falar alguma coisa na rua, vem na secretaria, pega a informação, vê o que está acontecendo, como a competição funciona, entendeu? E quem quiser participar, na secretaria de arbitragem, vou fazer mesagem, tem aqui, pô, tem a importaria ali, entendeu? Vem somar com nós, cara, ajuda nós a tocar o campeonato. Cristiano Lutero, a Copa Sicredi de Futsal, que começou com 17 equipes, chegaram apenas 4 à semifinal, uma da semifinal, Jumpe e Cartório, segundo ofício, a outra semifinal seria hoje, Drogaria Saúde 1, e Sorriso Esporte Clube. Esse jogo foi cancelado, com data a definir, ainda pela secretaria de esporte. É lamentável as imagens que você viu, na semifinal de terça-feira. E nós, acompanhando tudo de perto, e trazendo a informação de primeira mão, para a comunidade coulisense. Com imagens de Jesuel Santos, Amadeus Alves, para o Cidade Agora. E aí, Amadeus Alves, Amadeus Alves, Amadeus Alves, Obrigado.